Seja muito bem-vindo ao Race 100-200, o canal Race de verdade, meus amigos, o famoso Race Channel. Galera do céu, trouxe um carro para vocês aqui neste quadro de hoje, para as medições de tempos dele, 100 a 200, mas um carro muito especial, a famosa BMW E36. Mas não é simplesmente uma E36 qualquer, galera. Aqui estamos falando de uma E36 com pedigree. Um carro todo modificado, forjado, turbão, enfim, muitos upgrades, alcançando as marcas de 300 mil reais investidos para mais. Então, galera, aguardem que neste vídeo de hoje vai surpreender você aí de casa. Então, não saia daí por nada, galera. E antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Quero saber no comentário agora se vocês curtem esses estilos de carros, diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal do Race 100-200. Enfim, galera, vou mostrar tudo para vocês deste carro hoje. Vamos medir os tempos de 100 a 200 e no final do vídeo vai entrar para o ranking. Qual posição será ele vai entrar? Quer saber de uma coisa? Vou improvisar este vídeo aqui e vou chamar o próprio Tourer que veio junto. O cara que montou. Nada melhor do que o cara que montou o carro e sabe de todos os upgrades. Bora perguntar para ele e vamos chamar o Parmi. Chega mais, servidor! Ele é o Maurição da Ruoso, uma preparadora lá de São Paulo, onde ele está acostumado com muitos carros de trinta. A lenda aí. Fizemos uma amizade aqui no dia de hoje. Não conhecia ele, tá? Devido ao dono, pediu para vir o carro, o dono não veio e trouxe ele junto. Então, fizemos uma amizade. O cara me dá nota mil. Deixar o Instagram dele, da oficina dele. E vamos falar do que interessa, né, meu play? Vamos começar o jogo rápido, mas vamos mostrar a usina primeiro? A gente mostra a usina lá. E aí a gente fala um pouco dos importados. Começando pelas partes importantes, desde a montagem de motor aí. Depois linha de combustível, câmbio, turbo. Olha esse cofre, galerinha. Olha isso aí. Quem gosta de carro, de cara já vê isso, já fica... Pasmo, meu play. Pela montagem e o capricho, hein? Obrigado, cara. Vamos lá. A mecânica aqui é um motor originalmente V5. Não tem variador de fase aqui. É a primeira geração aí dos motores de 36 cilindros, né? No caso, esse motor originalmente é 2.5 litros. A gente transformou ele aí e fez um stroker para a fase, ele 2.9. Pistão e biela forjado. Pistões WISE, biela Eagle. Broncinas de Mancow e biela da ACL. Prisioneiros URP. Placa de torque lá no bloco. Cabeçote foi feito totalmente lá pelo pessoal da Stamf. Turbina, a gente usa uma Precision 6266. Coletor de ferro fundido da SPA para baixo. Hostgate da Mactec MT600. FuelTech FT600 também, na parte de gerenciamento da injeção. Elétrica toda feita pelo pessoal da Hightech. Pressurização escape também feita pela garagem do Macena. Radiadores de alumínio. Magueiras em silicone. Bomba e pico, aí provavelmente tem 2 Hellcats e 2 Walbur Hellcats. Picos são os bosses dos ex-referrocinadores. Dimenta o que essas bombas Hellcats? As Hellcats, elas declaradas e elas fez margem de sessão. Alimentou cada um, se não me engano, 600 cavalos. E o intercúler, a gente não falou dele, né? O intercúler é de 3 polegadas, de entrada e saída. Tem alguma marca específica? Foi feito por você. Foi feito pela gente. É... Partição. O que mais é? Cabeçou. Suspensão. Suspensão aqui, a gente tem uma suspensão flyover da PC Racing, né? Uma suspensão importada, com controle de dureza aí. Tanto dianteiro quanto traseiro. Tem camber plate. Enfim, tipo, é um carro misto aí que a gente consegue usar. Tanto nas pistas, né? Pra track day. Quanto pro dia a dia. E você andou com o carro, você viu o carro confortável. Realmente, a gente já fez uns outros vídeos aí. Freios também a gente tem um upgrade aqui. Um upgrade de freio. São pistas originais OEMA e BMW da M2. Com o kit de adaptação da SS Tânion. Tá com as rodas Apex também, era o 18? Oito, oito e meio, nas quatro. Dois, dois, cem, quarenta, dezoito na dianteira. Na traseira? Vale lembro. Na traseira, dois, três, cinco. Dois, quatro, cinco. Dois, quatro, cinco, trinta e cinco, dezoito. Legal. Uma coisa bacana também, os prisioneiros... Originalmente, esse carro ali é parafuso nas rotas. Aham. Transforma pra prisioneiros. Os prisioneiros são forjados, né? Imagina toda essa potência, esse torto. Eu tenho prisioneiro no meu TTRS em Titânio, né? Que é a coisa mais linda. Os prisioneiros são as que salva demais. É um upgrade bacana. Ah, eu acho que de estética, suspensão, né? A embreagem em câmbio. Câmbio original da BMW M3, D36, é o câmbio ZF. Cinco velocidades. Embreagem Ceramic Powers Multidisco, Duplo Disco. E parte de estética, a gente transformou ela em M3, né? Um bigode, os para-choques e tudo mais, os detalhes. Eu achei muito bem acabado, né? Essa questão dos cortes aqui do intercooler. Ficou muito bem encaixadinho. O carro todo pintado e tudo mais. O carro é realmente, eu acho que a proposta do dono foi deixar o carro em slipper, né? O mais slipper possível, né? Você vê que a gente não consegue, de forma alguma, pela parte... Turpina escondida, somente dentro de baixo do carro, tendo um baita trabalho. A vantagem, assim, pintadinha, os plásticos, detalhes. Cromatizados, não tem... Cara, isso é da hora. Isso é da hora. E não tem ferro já nunca mais. A gente que é enjoado, né? Tipo, gosta de carro, vê esses mínimos detalhes desde o parafuso. É um projeto, tipo assim, não é o tudo que dá. Realmente a gente consegue chegar numa litragem maior nesse motor. Consegue passar a turpina pra cima, uma turpina mais. Mas era a proposta do cliente que ele queria. Um carro pra dele, que consegue usar. Um carro pra se divertir, né? Exatamente. Bom, na embreagem... Galera, vou ser bem sincero com vocês. Eu dei uma pontinha no carro, se não dei no todo, a gente deu só pra reconhecimento por um outro vídeo no canal, que a gente falou muito mais. Esse é pra ser realmente um vídeo mais prévio, pra ter os tempos do carro. Mas acho que vale a pena comentar o objetivo aqui, que são as upgrades e tudo mais. Se vocês querem saber mais desse carro, vão ver em outro vídeo no nosso canal. E eu acho que tá na hora de testá-lo. Será que eu vou me emocionar no toque de um trem desse manual para pistas? Agora, vamos analisar o pedigree original. Vem comigo, não saia daí, fica até o final, hein? Racy Channel, o canal Racy de Verdade. Valeu! Meu Deus, que carro é esse? Olha o engate, como é rápido, cara. E esse turbo flutter também, né, galerinha? Esses passarinhos, obrigado. Vamos expulsar esses parmitos aí, ó. Sai daí! Ai, cara. Galera, vamos lá. Comentando novamente. Minha primeira experiência do carro, vou tentar extrair o melhor, juro por Deus, do melhor tempo desse carro. Mas eu acredito que como é a primeira vez, a gente vai pegando o jeito da tocada do carro. Vamos uma de terceirinha 80, eu vou tentar dar o two-step. Cê tá maluco, velho! Cê tá maluco! Pô, velho! Acho que... Acho que eu mandei bem na primeira... Primeira tocada do carro aqui. Mas que tesão de carro, cara! Puta merda! Que tocada! Uh! 6, 4, 9! Dá pra trocar mais rápido? Dá, galera? Vamos voltar aqui agora pra resfriar o óleo, né? O ar. 6, 4, 9 no 100, 200. Que que é isso, meu Deus do céu! Rapaziada... Caraca, velho! Eu tô muito em choque, velho! Esse carro te passa uma sensação... De adrenalina em... Sem palavras, velho! Vamos lá, galera! Misericórdia! Misericórdia! Deixei cortar tudo! Rapaz do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Foi bem pior esse! Eu deixei cortar a marcha... 100, 200 aqui, galera! 7, 4! Sendo que a primeira eu fiz 6, 4! Eu fiz alguma coisa errada! Eu não acionei o 2-step dele! Acho que o canal a gente deixar dar uma resfriada no carro... E eu mandar uma agora filézinho! Ele não despregou! Eu não acionei o 2-step dele! 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 Eu 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 acionei o 2-step dele! Estou sem palavras Estou sem palavras Tocada fenomenal O carro tá bem liso Bem acertado Estamos numa temperatura externa de 35 graus Uma passada em seguida da outra O carro, ó Curtindo aqui, né? Você vê que o carro Tem chão Em relação a hora de fazer as curvas Com a over muito bom Câmbio Surreal O carro liso E uma delícia Se você estiver viajando, por exemplo, que eu tô 80 por hora aqui 90, 100 por hora Imagina você na rodovia com esse carro Um carro slipper Fenomenal, galera Surpreendente Paguei um pau E vocês aí de casa? Comente abaixo o que vocês estão achando Eu tô tentando passar o máximo da minha experiência pra vocês Nossa senhora Você tá louco A tocadinha chique-chique Agora, hein? 5,9 Você acha que o pai caiu o tempo, velho? Melhorou o timing Só porque desligou o controle de tração E dá pra melhorar mais esse carro Porque eu ainda assim Não troquei o tudo que dá Tá ligado, rapaziada? Eu não saio nem dando de acordo, não Pelo que eu entendi Esse câmbio Eu posso trocar Sem tirar o pé do acelerador Se eu fizer isso Eu caio uns meios segundos Eu vou trocar uma ideia com ele Vamos ver se a gente deixa esfriar E eu vou mandar mais uma Printing Nos 5,9 Nos 100,200 Isso Olha isso, cara Que diferença Ó Um outro detalhe bacana Com toda a humildade do mundo, tá, pessoal? Vai ser minha primeira vez Que eu vou fazer uma troca Em um câmbio desse De emendar sem tirar o pé Eu nunca tinha feito isso Então Se eu errar Eu peço perdão Como eu disse Desde o início do vídeo Estamos aqui na terra Pra aprender Pra ganhar experiências E eu quero tirar O melhor desempenho desse carro Vamos ver se já dá certo Isso aqui não é brincadeira É um veículo aí Que é tipo É de um cara Apaixonado A gente tem que tomar O máximo de cuidado Com o carro das pessoas Mas também queremos tirar Fazer o melhor vídeo aí Pra vocês Então já bora Deixando o like Deixando cair Temperatura de ar Vamos lá, galera Nossa Nossa Nossa, irmão Meu Deus do céu Que tocada é essa? Puta merda Que bagulho louco Me desculpem a empolgação Eu não consigo me controlar Que que é Que que é isso? Meu Deus do céu Que que é isso? Me desculpem a empolgação Me desculpem, galera Eu me empolguei demais Eu não consegui segurar as emoções Como eu disse Eu nunca tinha feito isso Eu não entendi nada Vamos ver o 100-200 Uh Meu Deus do céu 100-200 599 Falo pra vocês Que é pra melhorar esse tempo A gente fez melhor antes A gente precisou trocar Uma marcha a mais Ele cortou antes a rotação Antes eu dei 200 de quarta Com essa troca A gente perdeu o time Bom, galerinha Vamos resfriar o brinquedinho Do nosso amigo aí Que confiou as nossas mãos E a minha ideia Que eu falo Quando eu pego Eu recebo muito o carro Dos amigos, de clientes Quem é fã do canal Que vem aqui Eu recebo muito E a minha ideia É sempre poupar o equipamento Cuidar do brinquedo do cara Que não é nosso, né? E apesar de que Como a gente gosta de carro A gente já gosta de cuidar Igual eu cuido Mais que o meu ainda Na certeza Nem dessa de resfriar E tudo mais Mas, cara Vamos falar do carro O carro me surpreendeu A emoção da tocada Sem tirar o pé Do engate rápido É algo Inexplicável Ajuda bastante Nunca vou esquecer Eu acho que eu vou salvar Essa imagem Eu nem lembrava Que estava filmando Essa câmera Mas Ficou até feio Eu acho Sério Ficou até feio Porque eu falei Falei palavrão Sim E quem estivesse No meu lugar Ia falar sim também Porque vocês não Estão entendendo O que que é isso aqui Galera Já esfriou 83 É, mas deixa A quentinha aqui Ó Aproveita o óleo Agora Aproveita o mais friozinho Uh Curtiu Sem palavras Vocês não estão entendendo Eu estou sem palavras De todos os carros Que eu gravei aqui no canal Nada me deixou Igual a sensação Desse carro aqui Isso aqui É prazer em guiar Agora eu entendo Por que que tem Entusiasta Muito forte Pra carros assim Sem mais Acho que é assim galera Se inscreva no nosso canal Ajude a bombar esse vídeo Compartilhe com seus brothers E Like now Aguardem os próximos capítulos aí Quero muito saber Da opinião de vocês O que que vocês acharam Desse vídeo Tentei passar o máximo aí A Sensação A experiência De tocar um carro desse Pra vocês Eu estou Mais uma vez Sem palavras Fiquem com o ranking agora E comparem este carro aqui Com outros carros no canal 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 Com outros carros no canal